Vai te livrar, você vai ver Tudo aquilo que foi teu fracasso Deus é reverter em teu sucesso Irmã! Deus não te chamou pra perecer Eu creio em nome de Jesus O dia do socorro vai chegar Se você quer, levante a sua mão! Porque fica chorando por aí Diga Senhor, eu creio! Lembre que pra aquele que é fiel Deus por ele brada lá no céu E não vai deixar você cair Vamos cantar, Jesus! Vai passar, vai passar! Vai passar, vai passar, vai passar Este vento vai passar Eu já vejo ele bem longe de nós, aleluia! Vai mudar, vai mudar, vai mudar Essa história, meu irmão, vai mudar Vai passar, vai passar, vai passar Esse vento vai passar Sim, eu sei que vai passar Vai mudar, vai mudar, vai mudar Essa história, meu irmão, vai mudar Cante comigo assim, vai passar, vai passar Vai passar, vai passar Vai passar, vai passar Esse vento vai passar Profetiza pra ele Vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar Essa história vai mudar Mas olha pra ele, canta pra ele, olhando pra ele Vai passar, vai passar, vai passar Esse vento vai passar Esse vento vai passar Eu creio, Senhor Vai mudar, vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar Essa história vai mudar Levante o bravo de glória a Deus Aleluia! Vai passar, vai mudar Vai passar, vai passar Vai passar, vai passar Esse vento vai passar Eu creio, Senhor Vai mudar, vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar Essa história vai mudar Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus Aleluia! Louvado é o nome do Senhor O que resta agora é só a palavra do Senhor Aleluia! No final do culto, irmãos O DVD do culto está pronto Terminou o culto, 10 minutinhos O DVD está pronto lá fora Se você quiser adquirir, tá bem? Glória a Jesus E os irmãos da caravana E quiser jantar E procurar a secretaria Lá atrás Amém? Eu vou estar passando O pastor Cornelio Está fazendo oração Aleluia! Para estar apresentando o pastor Sandro Fontura Glória a Jesus Olá meus irmãos Olá meus irmãos Vamos ficar em pé neste momento Momento muito especial também Não querendo dizer que até aqui foi especial Mas foi sim Foi uma bênção Vamos orar a Deus Santo e Poderoso Nós requeremos ao Senhor antecipar agradecimento Por este momento Que estaremos ao Senhor Ouvindo a tua santa e gloriosa palavra Aqui ministrada Pelo servo do Senhor Pastor Sandro Fontura Continue usando o teu servo Que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Amém Nós vamos aproveitar a oportunidade que temos E vamos abrir as nossas Bíblias No livro do profeta Oseias Livro do profeta Oseias Livro histórico do profeta Oseias Capítulo de número 3 Depois do profeta Daniel Antes do profeta Joel Oseias Capítulo de número 3 Quem trouxe Bíblia por favor Procure o livro do profeta Oseias Quem não trouxe Bíblia Pegue carona com o irmão que está do seu lado Mas vamos ler juntos a palavra de Deus Capítulo de número 3 E o versículo de número 2 Quem é bom de Bíblia Encontrou o texto e pode dizer amém Amém E a comprei para mim Por quinze peças de prata E um homer de cevada E Meio homer de cevada Eu vou ler de novo E A comprei para mim Por quinze peças de prata E um homer de cevada E meio homer de cevada Vocês não entenderam nada Vocês vão sentar e eu vou explicar para vocês Ok? Por favor, fique à vontade Meus irmãos Eu gostaria de Chamar a atenção de todos para cá Principalmente das irmãs que conversam mais, né? Mulher enxerga muito e fala muito Por enxergar demais Isso são os mestres em oratória e retórica que dizem O homem tem uma visão túnel A mulher enxerga tudo o que está acontecendo na volta Isso é natural Minha esposa me dá um show de observação Basta nós fazermos uma visita Ela Sempre comenta alguma coisa Viu? Tapete combinando com quadro Essa coisa toda E eu tenho dificuldade para enxergar Mas a mulher enxerga bem mais que o homem Eva viu que a árvore era boa Agradável Desejável Portanto foi Tomou do seu fruto Comeu E se escondeu Adão não viu nada E é lógico que A mulher ela seja mais resistente Que o homem Biologicamente falando E enxergue bem mais que o homem Por isso Quando a esposa chega e diz Abre o olho com a fulaninha Abre mesmo irmão Abre porque As vezes nós não enxergamos E o couro está comendo para o nosso lado Mas Eu quero segurar vocês aqui E quero roubar um pouco da atenção de vocês Eu sei que a hora que eu começar a pregar Eu vou conseguir segurar vocês aqui Mas o que eu tenho para pregar nesta noite É sobre a chamada e a biografia Desse homem Tão pouco comentado na bíblia Pelos pregadores Pelos pregadores Existem dois livros No antigo testamento Que pouco se comenta Sobre eles Um é o livro de Cântico dos Cânticos Ou o livro de Cantares Que amanhã eu devo pregar algo dentro do livro de Cantares E o outro é o livro do profeta Oséias Ou seja A chamada deste profeta Ou a biografia dele Eu vi pelo menos Um homem Em toda a minha caminhada de fé Comentar algo sobre Oséias E este homem entra um pouco Mas ele não vai até A profundidade exata do texto E este homem se chama Caio Fábio O reverendo Caio Fábio Ele ministrou numa oportunidade Sobre a biografia de Oséias E ele usou um tema para a mensagem dele Atravessando a tragédia Sem perder a doçura Ele usa este tema para a mensagem dele E ele fala sobre A separação do reino do norte Com o reino do sul A maneira como o povo se desviou do senhor E a forma como o povo se encontrava Diante dos olhos de Deus Em total prostituição espiritual E ele entra um pouco na história de Oséias Mas eu creio que pelo radicalismo De alguns teólogos Ele procurou preservar a imagem dele E não quis ir muito a fundo Mas existe duas formas Para nós estudarmos o livro Do profeta Oséias Nós temos que escolher Qual das duas linhas nós iremos tomar Existe a linha dos teólogos Modernos e liberais E a linha dos teólogos Conservadores e radicais Para os teólogos Modernos e liberais O acontecimento que se deu com Oséias Foi um conto Foi uma fábula E o texto está escrito Em linguagem de parábola Para os teólogos modernos e liberais O que aconteceu com o profeta Oséias Não foi uma realidade Mas foi uma parábola existente No antigo testamento Sendo que para os teólogos Conservadores e radicais Na linha de Emílio Conde De Orlando Boyer O que aconteceu com o profeta Oséias Aconteceu de fato Foi algo literal E se deu em plena realidade Então Para nós nos atrevermos A pregar alguma coisa Sobre a biografia deste homem Nós temos que ter a coragem De escolher qual das duas linhas Nós iremos tomar Para argumentar alguma coisa Sobre a vida deste profeta Eu toda terça-feira Eu dou culto de ensinamento No nosso templo central Da nossa igreja Lá em Pelotas Que é o maior culto da igreja Onde os crentes reúnem Para aprender a palavra Meu pastor tem 73 anos de idade E ele sempre fala para mim Eu gosto de te ouvir Porque tu complica Mas explica Tem gente que complica Mas não explica nada E toda vez que eu falo Alguma coisa acerca da palavra Ele sempre fala para mim Meu filho Por favor tenha cuidado Tu sempre anda muito Nas entrelinhas Eu provei usando a Bíblia Numa terça-feira Que Tomé tinha mais fé Que todos os outros apóstolos Num culto de terça-feira Eu consegui levar A mulher de Jó Para o céu E num culto de terça-feira Eu consegui provar Da onde saiu a madeira Para a cruz Então Toda vez que a gente vai Comentar alguma coisa Usando a Bíblia Ele diz para mim Meu filho Tenha cuidado Na penúltima convenção Que nós tivemos Eu falei para mais de mil obreiros Que se Jesus hoje Fosse membro da Assembleia de Deus No Brasil Ele não estaria em comunhão Ele estaria em disciplina Sentado no banco da igreja Sem participar da Santa Ceia E o meu pastor Ele prega desde os oito anos de idade Desde os oito anos E tem setenta e três anos Ele é fruto de um milagre De um milagre de Deus Seu pai era missionário Na fronteira com o Uruguai Entre Jaguarão e Rio Branco Uma cidade uruguaia E quando o missionário Justiminiano Madeira Atendia e abria A Assembleia de Deus No Pampa Gaúcho Fazendo parte da história Da Assembleia de Deus No sul do país Lá de Belém do Pará Veio o missionário Neles Nelson Visitar o pastor Nils Taranja No estado do Rio Grande do Sul E se deslocou lá Para a fronteira com o Uruguai E quando chegou lá Viu o menino de oito anos Andando dentro de casa E derrubando as coisas E aí então o missionário Perguntou para o missionário Justiminiano O que esse menino tem? E o missionário disse É meu filho E nasceu cego Ele não enxerga É por isso que ele fica Batendo nos móveis Enquanto caminha dentro de casa E o missionário pegou então O menino Colocou no colo E cantou aquele hino Da harpa cristã Ainda que seja a dor Mas que me una a ti Quando ele terminou De cantar o hino Da harpa cristã O menino estava enxergando Completamente E eles aproveitaram o milagre Naquela época Não tinha essa aparelhagem de som Esse microfone potente Com esses alto-falantes potentes Naquela época Eles faziam culto Com aquelas cornetas E então eles saíram De bicicleta na cidade Anunciando de corneta Que o filho do missionário Que era cego Que toda a cidade conhecia História Estava enxergando E a tarde O menino ia estar Em praça pública Dando testemunho Aí a cidade toda Alvoroçou E reuniu em praça pública Pra ouvir o menino falar E ele subiu Com oito anos de idade Em cima de uma caixa de tomate Pegou uma corneta E contou o que aconteceu Quando ele terminou De contar o que aconteceu Cinquenta e oito almas Aceitaram Jesus E a igreja começou a triunfar Então é muito exigente É um obreiro exigente demais Meu pastor é conservador Ao extremo Foi pregar um pastor Lá de São Paulo Na nossa igreja E quando o homem Vinha no corredor da igreja Ele falou Corre lá meu filho E leva ele lá Pra secretaria Eu falei O que que houve pastor? Ele disse Eu enxerguei a base Da unha dele Daqui do púlpito E é um rosinha Bem clarinho Leva ele pra lá Diz pra ele Que ele não vai subir No púlpito Desse jeito E fala pra ele Tirar aquele monte De anéis Que ele tem no dedo Que suba só Com a aliança Do casamento dele Eu peguei o pastor No meio do corredor Da igreja Em pleno congresso E falou Vem pra cá pastor Ele entrou na secretaria Diz Pois não pastor Eu falei Tudo bem Ele disse Tudo bem O que que o senhor precisa? Eu disse Eu preciso limpar suas unhas Só isso Ele falou Mas por que? Ele disse Aqui não pode O meu pastor Não deixa nem mulher Ficar maquiando muito Quanto mais homem Vim pra cá maquiado Com pintura Esse negócio O meu pastor É extremista Nesta área Eu até entendo Diz a bíblia Que Jesus saindo da cidade Viu Por eu sair demais Eu vejo Muitas coisas Até não tem nada a ver Mas A princípio É um zelo bom E pro senhor pregar Nós vamos ter que limpar a mão Diz O que que eu faço? Falei Vou mandar o porteiro Comprar uma setorna Aí na farmácia Nós vamos limpar as unhas Vamos tirar esses anéis O senhor vai pregar E vai ser poder de Deus O senhor topa? Ele diz Eu topo Eu quero ficar crente mesmo E ele pregou E no domingo E no domingo à noite Ele deu testemunho Irmãos Eu estou saindo daqui convertido Agora é pra valer Me converti aqui com vocês Agora eu estou crente de verdade Porque ele tem zelo E tudo que se fala no púlpito Ele não gosta Ele usa bigode Ele faz uma careta E toda a igreja sabe Quando ele não está gostando E quando eu falei isso Na convenção Eu olhei pra ele E ele fez uma careta Expressando indignação Porque eu falei Que se Jesus fosse membro Da nossa convenção Estaria indisciplina Assentado no banco da igreja Sem santa ceia Eu falei Só que pra mim falar Eu tenho que usar a Bíblia E tenho que lhe provar Jesus deixou a Judéia de lado Desceu para a Galiléia Porque ao meio dia Ele tinha um encontro Marcado à beira de um poço Com uma mulher Que era mulher samaritana Essa mulher era uma Prostituta E Jesus arquitetou Também um encontro Que antes que a mulher chegasse Ele mandou os discípulos Para a cidade buscar alimento Os discípulos foram E ela chegou E Jesus ficou conversando Sozinho com ela Numa troca de ideia Se Jesus hoje Fizesse isso E lá no meio do deserto Na beira do poço Passasse um obreiro Daqueles bem abençoados E visse o obreiro Jesus assentado À beira do poço Trocando uma ideia Com uma prostituta No lugar isolado Longe de tudo E de todos Ele seria convocado Para a reunião de ministério Sim ou não? Sim Seria disciplinado Sim ou não? Sim Quer outra? Uma mulher é apanhada Em ato de adultério É trazida até os pés Do Senhor Jesus Ele fica escrevendo na areia Com três palavras Ele absolve a mulher E manda os acusadores Embora E diz a Bíblia Ficou sozinho De novo Com uma mulher Que acabara de sair De um ato De adultério Se por lá Passasse um obreiro Abençoado Da Assembleia de Deus E visse o obreiro Jesus Sozinho De novo Trocando uma ideia Com uma mulher Que acabou de sair Do ato de adultério No meio do caminho Assentado No chão Seria convocado Para a reunião de ministério De novo Sim ou não? Sim Seria disciplinado Jesus entra na casa De Simão O leproso Aquele infeliz Era um fariseu E tinha ficado curado De uma lepra E ele como o costume Do judaísmo Não lavou os pés Do Senhor Não ungiu a sua cabeça Nada E entra uma mulher Invade a casa Se joga aos pés Do Senhor E começa a beijar Os pés dele E enxugar suas lágrimas Com seus cabelos E o fariseu Pensando que Jesus Não sabia quem estava ali Pensou consigo Se ele soubesse Quem é essa que está aí Beijando seus pés Enxugando suas lágrimas Com seus cabelos Jesus olha para o fariseu E diz Não é só tu Meu irmão Que vai ficar sabendo disso A terra toda Toda a terra Vai ter conhecimento disso Se Jesus hoje Fosse o obreiro Da nossa convenção Pelo menos lá no Rio Grande do Sul E ele deixasse uma mulher Beijar o pé dele Irmão Nunca mais se levantaria Para fazer nada E eu adotei Uma filosofia de trabalho Para a minha vida Eu posso fazer qualquer coisa Em nome de Deus Menos pecar Se eu não pecar Eu posso fazer qualquer loucura Em nome de Deus Que vai dar certo O meu limite É o pecado E eu resolvi Assumir uma posição Para o meu ministério Não dar ouvidos Para homens Mas obedecer Unicamente A Deus E pronto Por que queridos Porque Na nossa concepção Muitas coisas Que estão na Bíblia As vezes Se tornam Inverdades E nós temos Que analisar Alguns fatos Existentes Como esse Do profeta Oséias Quem era? Oséias Filho de sacerdote Segundo José O pai de Oséias Berri Era um sacerdote O nome da mãe dele Não aparece Mas todo filho Vive A influência Do ministério Do seu pai Isso é natural Se tu é o obreiro Pode abrir o olho Meu irmão Teu filho Acompanha os teus passos Se tu sofre Se tu luta Se tu passa aprovação Não pensa que tu passa sozinho Até as crianças Sentem As tuas provas E as tuas tribulações Eu tenho um moleque De sete anos de idade E eu coloco na cabeça dele Que ele tem que ser Um ganhador de almas E agora eu tive Uma surpresa com ele No ano que passou Quando eu parei Eu falei Mateus O que tu vai ser Quando eu crescer Ele falou Bombeiro Eu falei Bombeiro Não Ele falou Sim Bombeiro O senhor não quer Que eu seja um salvador De alma Um ganhador De alma Eu falei Eu quero Eu falei Mas tu não quer ser pastor Ele disse Nunca Pastor não Eu falei Por que meu filho Ser pastor É chato demais Pai Eu falei É mesmo Mas por que Ele disse Olha pai Ser pastor É ruim Por que Porque para salvar A alma Vive muito longe De casa E eu sendo Um bombeiro Eu vou ser Um salvador De alma E não preciso Sair de casa Vou ter minha esposa Minha família E vou viver em casa Aí minha esposa Disse assim Para mim Abre teu olho Viu Ele está vivendo A influência Da tua ausência Em casa E ele não quer isso Para o futuro dele Eu peguei no ar E já sentei No meu coração Vou pregar mais 5 anos Viajando o Brasil E vou parar E vou assumir Uma igreja No estado do Rio Grande do Sul Por que? Porque eu estou sentindo O baque Que o meu filho Está vivendo Na minha ausência E eu tenho que ter Delicadeza e cuidado Para contornar Essa situação O Zéias viveu A influência Ministerial Do seu pai Berri Era sacerdote O Zéias Era um moço Solteiro Que tinha um desejo Um sonho E um dia Se casar De ser Um homem Usado Na palma Das mãos De Deus E um dia Deus Entra Na casa De Berri E fala Com o Zéias E Deus Diz O Zéias Eu quero te usar Eu quero marcar História Pelo teu nome Eu quero Possuir A tua vida Na palma Da minha mão Coisa boa É ouvir A voz de Deus Irmãos Não existe Nada melhor Ou semelhante Do que Quando um crente Para E ouve A voz Do seu senhor Só que Como alguns Que aqui estão O Zéias Ouve a voz De Deus E não faz Um orçamento Da consequência Que ele iria Enfrentar Por amor A chamada De Deus Entre os teólogos Modernos E liberais Entre os conservadores Radicais Eu fico Com os conservadores E radicais Deus entra Lá na casa De Berri E fala O Zéias Quero te usar Aceita Aceito Vai pagar o preço Vou pagar o preço Então vem Eu tenho negócio Para te dar O que? Uma esposa Tu vai começar O teu ministério Com uma esposa Meu Deus Deus escolhendo Uma esposa Para o homem Sempre Deus Escolheu Só o que é bom Quando Deus Deu Eva Para Adão Adão Virou poeta Adão Ficou Fora de si Quando Deus Escolhe Uma mulher Para um homem E a Bíblia Chama essa mulher De bonita Põe bonita Em cima disso Irmãos É Deus Que está escolhendo Quando Deus Falou O Zéias Vou te usar Na terra Só que o teu ministério Começa com casamento Tu aceita O Zéias levantou As mãos para o céu E falou Deus É tu que vai escolher Sim sou eu Ai que coisa boa Eu quero Então vem comigo Sabe onde é que está A tua mulher Não Não faz ideia Não faz Está numa casa De prostituição Está numa casa Noturna Porque a tua Futura esposa É uma prostituta E Deus Não é Deus De confusão Porque Deus Dá o nome Da mulher E dá o nome Do pai Da mulher Ela se chama Goma E ela é Filha De Diblaim Eu quero Que tu vá lá Tome ela Por tua esposa E tenha Filhos Com ela E a Bíblia Diz que portanto O Zéias Foi E tomou A goma Por mulher E teve Filhos De prostituição Com ela É loucura Irmão Isso é Maluquice Isso é Invenção Da mente De Deus Ou é Uma realidade Queridos Na copa do mundo Passada Sem ser essa A outra Eu fui visitar Minha mãe No interior Do estado Onde eu fui Traficante A minha vida Toda Onde eu fui Assaltante Tudo que não Prestava Eu fazia Na região E eu passei Numa casa Noturna De prostitutas Onde eu vendia Maconha E cocaína Eu cheguei em casa E falei Para minha mãe Mãe Eu senti Um desejo De lá Naquela casa De prostituição Falar do grande Amor de Deus Para aquelas Mulheres Que muito Eu sustentei Elas a droga Elas a droga Nas noites Ela falou Meu filho Se Deus Colocou no teu coração Vai E eu caí Na besteira De telefonar Para um obreiro Que eu trabalhava Juntamente com ele Na Serra Gaúcha Quando eu liguei Eu falei Meu pastor Ele Sim Meu colega Estou te ligando Para te falar Um negócio Que eu senti Ele falou Pode falar Eu senti De ir em uma casa De prostituição Hoje Aqui Ele falou O sangue De Jesus Tem poder Eu falei O que houve Meu irmão Eu não vou lá Prostituir Eu vou lá Pregar a palavra Ele disse Não interessa Tu tem ministério Tu é pregador Tu é pastor Se um membro Da nossa igreja Passar por lá E ver Tu entrando Numa casa De prostituição Meu irmão Até tu dar Explicação completa Do fato Tu já está Excluído Da convenção Eu falei Então quer dizer Que se depender De ti Todas as prostitutas Vão para o inferno Ele disse Mais ou menos Isso Foi meu irmão A Bíblia diz Que nós temos Que pregar o evangelho A toda Criatura E a tempo E a fora De tempo Ele disse Tudo isso Eu sei Mas se tu fores E alguém vê Serás excluído E eu não vou Te defender Falei ok Ótimo Desliguei o telefone Fiquei muito triste Minha mãe recebeu Uma revelação Do espírito De Deus Ela disse Meu filho Quem te ganhou Para Jesus Foi um doido No hospício Ele profetizou Que tu ia ser pregador E ele está No hospício Até hoje E tu saiu E é pregador Tu não deve Nada para ninguém Entre obedecer A Deus E os homens Obedeça a Deus E eu vou te dizer Um negócio Quatro horas da tarde Tem o jogo Da seleção E a crentariada Vai tirar A televisão Do guarda roupa E não vai ter Nenhum crente Na rua Tu pode ir lá Nesse horário Que está tudo Em casa Falei A senhora sabe Que essa é boa Quatro da tarde A hora que a turma For para a frente Da tela Tu vaza para lá Que não tem perigo Eu falei Essa é boa É isso aí mesmo Que eu vou fazer Quatro horas da tarde Fogos para o céu E eu vaso E vou lá Quatro quadras Da casa de minha mãe Bato na porta Quando eu bato na porta A dona da casa Abre E olha para mim E diz Sandro Tu aqui rapaz Eu soube que tu até Pastor é O que tu quer fazendo Aqui nesse lugar Eu falei Eu vim aqui nesse lugar Justamente por isso Porque eu sou pastor Como assim Porque eu sou pastor É que eu vim aqui Não vim vender maconha Nem cocaína Eu vim aqui falar Do que Deus tem feito Na minha vida Ela falou É verdade Que tu está pregando Por aí tudo Eu falei É verdade E tu quer pregar Só para mim Eu falei Não Para todas as mulheres Que estão na casa De preferência Com os namorados juntos Quanto tempo Tu vai demorar Quinze minutos Ok Entra E eu entrei E ela chamou A mulherada toda Com os namorados Me apresentou Para aqueles que não me conheciam Outros lembraram de mim E eu abri a Bíblia E li aquele texto Porque o filho do homem Vem buscar e salvar O que se havia perdido Perdeu a comunhão Com o pai Com a mãe Com os irmãos Perdeu a esperança E os projetos de vida Perdeu a tua própria Vergonha Na tua mocidade Eu vim aqui Apresentar um Que veio buscar E salvar O que se havia perdido Enquanto eu estou pregando Perdeu aqui Perdeu aqui Perdeu lá Perdeu mais lá Eu tenho alguém Que resgata O que está perdido Ela para a minha mensagem E fala Por favor Uma explicação Será que Deus pode amar Uma mulher como eu Que quando eu tinha Treze anos De idade Eu fui violentada Pelo meu tio Quando eu falei Quando eu falei Para minha mãe Ela deixou de acreditar Em mim Para acreditar No meu tio E me mandou Embora de casa Que com quatorze anos Fiquei dependente De cocaína Que com vinte anos De idade Num assalto E num roubo De carro Fui presa E fiquei seis anos Numa casa de detenção Saí de lá Virei prostituta Porque parece Que é esse O meu destino Será que Deus ama E Deus pode fazer Alguma coisa Na vida de uma pessoa Da minha qualidade E eu olhei para ela E disse É por tua causa Que eu estou aqui Porque o filho do homem Veio buscar E salvar O que se havia perdido E ela dobra um joelho Na minha frente E fala Tu pode fazer uma oração Então por mim Eu falei agora E eu oro por ela E por todos Que estão na casa E a hora que eu vou sair Ela disse Por favor Tem culto Na tua igreja Hoje Eu falei Não tem Mas eu faço Um culto Para você Eu arrumo Um culto Para você Eu vou bater Nesta cidade Aqui de ponta A ponta Eu vou achar Uma congregação Que tenha culto Por quê? Ela disse Porque se tu quiser Tu passa aqui Sete e trinta Da noite E me leva Para me assistir Uma reunião Na tua igreja Falei tá bom Eu tô em visita Na cidade Mas vou procurar Bati Corri atrás Até que encontrei Uma quinta-feira Uma abertura De uma cruzada Em uma congregação Muito pequena Passei lá De noite Peguei a mulher Com a minha família E levei pra igreja Quando cheguei lá O pastor Viu eu entrar Falou Que presente Hoje tu vai pregar Eu falei Não vou pregar não Porque a mulher Que me acompanha Conheça a história Da vida dela Não gostaria de pregar Falou Não tem problema Tem um pregador Da Serra Gaúcha Aqui Que pode pregar A palavra nesta noite Vai ser uma bênção E o missionário Foi pregar E pregou demais Ele falou Sobre a fuga De Jonas E ele disse Quando Deus tem um plano Na vida de uma pessoa Deus por amor Esta pessoa Mexe com o oceano Mexe com a corrente De ventos Deus quando tem um plano Na vida de uma pessoa Mexe com grande embarcação Mexe com grande peixe E ele falava Tem alguém aqui Nesta noite Que está me ouvindo Que o vento Já começou a soprar O oceano Já está balançando A embarcação Está agitando De um lado Para o outro É porque Deus Tem um plano Com a tua vida E ela não aguentou Sentada no banco E disse Sou eu Sou eu Essa pessoa E ele disse É tu mesmo Vem E ela vem Na frente E dobra o joelho Eu desço No púlpito Abraço com ela A paz do senhor Minha irmã Ela diz A paz do senhor Com uma condição Qual é a condição? Meu esposo Está preso Condenado A 24 anos De cadeia E eu quero Que Deus Tire ele Do presídio E faça dele Um crente Aí então Eu vou ser De Deus Completamente Eu falei O que tu está pedindo É muito pouco Pede mais Porque o que Deus Vai fazer É maior Do que tu está pedindo Quando nós saímos Da congregação Mamãe falou Para ela Minha filha Tu trabalha A noite Ela diz Eu trabalho A noite E durante o dia Durante o dia É calmo Minha mãe disse Nós estamos Numa campanha De oração Num sítio Todos os dias Às 3 horas da tarde Tu quer ir lá Orar conosco São 40 dias De oração Nós começamos Agora Bem pouquinhos dias Tu quer ir Ela diz Eu aceito Das 3 às 4 Isso mesmo Eu passo lá E te busco Mas não precisou 40 dias Quando deu menos De 15 dias Lá pelos 13 dias Jesus desceu Lá do sítio E batizou ela Com o Espírito Santo De roupa De prostituição Começa a se vestir Como crente Começa a escrever Carta Para o namorado Que está no presídio E a igreja Resolve evangelizar O presídio E abre um trabalho Lá dentro E me chamam Para me pregar Eu viajo E vou lá pregar Quando eu estou Eu estou com um problema Eu tenho pedra Eu tenho pedra E perguntou para ele O que aconteceu Ele disse Terça-feira Fui urinar Na privada E coloquei Todas as pedras Para fora Estou completamente Curado E a partir de agora Eu sou de Deus Quantos aqui Creem milagre E digam glória a Deus Deus tirou ele Do presídio Com 4 anos e meio De detenção E o juiz Falou para ele Enquanto tu estiver Dentro da igreja Tu vai ter liberdade O dia que tu desviar Eu mando te prender de novo Ele sai do presídio Corre para a igreja Hoje ele toca No conjunto da igreja E ela é uma das líderes De círculo de oração Do nosso campo Quantos podem dar glória a Deus Por isso Se fazer isso Hoje é loucura Imagina na época De Oseias Imagina na época Deste homem Filho de obreiro Criado na igreja E o que é interessante Irmãos Que crente tem cara De bobo Mas é o povo Mais inteligente Que tem na terra Esse mundão aí Acha que nós temos Os otários De carteirinha Mas eles enxergam Tudo com os dois olhos Nós enxergamos Tudo com quatro olhos Quando eles vêm vindo Nós já vamos indo Há muito tempo O único povo Na terra Que voa Somos nós Profeta Isaías Diz que os que esperam No Senhor Renovarão as suas forças Andarão Correrão E voarão Esse povo Esse povo aqui Esse rapaz Esse rapaz Toda vez que eu desvio E eu chego no boteco E falo Aí Dá um martelinho A hora que eu vou levar Na boca Alguém diz E aí irmão Oi irmão Só pregava muito bem Eu falei Eu falei O que que tu tem feito A última vez Que eu tive Com ele Que ele estava desviado Agora eu usei Eu uso uma tática Eu chego no bar Paro na porta E digo Apaz o senhor Ninguém responde Baixa o martelinho Para mim poder Beber em paz Porque eu estou marcado Esse mundo Não me engole Eu quero desviar E virar cabra ruim Mas não dou conta Mais Falei Meu amigo Tu está marcado Por Deus Eu tenho um rapaz Na minha igreja O Paulo Ele já desviou Mais de 20 vezes E toda vez Que ele vai desviar Ele diz Estou indo Eu digo Vai Se passou Só tem que mandar eu ficar Eu digo Vai rapaz Não adianta A última vez Que ele desviou E falou Estou indo embora Sabe por que Minha mulher Não dá conta Para mim Eu sou homem De 3, 4 mulheres Falei Está fudendo Irmão Pode ir A hora que ele saiu Da secretaria Eu falei Paulo Deus vai te pegar Na encruzilhada Te prepara Deus vai te pegar Na encruzilhada E ele foi Para a noite Dar uma de malandro Crente Dando uma de malandro Na noite Nada dá certo Ele vai tomar Uma cerveja Se afoga Com a cerveja Vai fumar Um cigarro Entra fumaça No nariz E não dá certo E a mulher Fala para ele Tu está De má sorte Hoje Vamos dançar E ela sai Dançando Com ele E ele Mais pisa O pé dela Do que dança E ela diz Tu não dança Nada Pois é Estou desacostumado E a mulher Abraçada com ele Fala na orelha dele Posso te falar Uma verdade Ele diz Fala Tu tem uma pinta De crente Ele diz Como é que tu sabe Ela diz Porque eu também Sou crente Desviada Ele diz O que nós fizemos Agora Ela diz Quer saber O que nós temos Que fazer De verdade Eu disse Quero Vamos criar Vergonha Vamos sair daqui Vamos voltar Para a casa De Deus Aqui não é O teu lugar Aqui não é O meu lugar Quem sabe Tu vem parar Aqui Simplesmente Para me ver Que não vale a pena Nessa vida Que eu estou vivendo E ele começa Desviado Pregar na orelha Dela E ela começa A chorar E os dois Saem daquele lugar Ela volta Para a igreja Ele volta Para a igreja Para nunca mais sair E está lá Alegre e feliz Servindo ao Senhor Uma vez Marcado por Deus Marcado para sempre Se beber Dessa água Meu irmão Vá para onde tu for Se descer para o inferno Deus vai atrás de você Se andar pelo vale Da sombra da morte Deus te encontra lá Se subir para as estrelas Deus está lá Vá para onde tu for Tu está marcado Pela presença Do Espírito de Deus E pronto Agora imagine Oséias Chegando em uma casa noturna Quando as mulheres Viram o crente entrando Chegou um crente aí Está desviado E alguém diz Desviou Não, não estou desviado Estou em comunhão E o que que tu queres aqui? Quer comprar o amor? Não Eu estou atrás de uma mulher O nome dela é Gomer Quem foi que te falou Que tem uma Gomer aqui dentro? E chama ela para mim Vão lá e chama a mulher E quando Gomer vem de lá Ele pega e fala para ela Eu quero te fazer uma pergunta Por acaso Tu não é filha de Diblaim? Gomer diz Como pode? Ninguém sabia o nome do meu pai E todo esse tempo Que eu estou aqui Ninguém tinha conhecimento disso? Quem foi que te falou? Aí o Zé disse Alguém que é maior do que tu Maior do que eu Maior do que a terra Maior do que todas as coisas Alguém que conhece o meu íntimo Que sonda o meu coração Que sonda o teu Que antes que todas as coisas se formassem Ele já existia E eu estou aqui na condição Sabe de que? De teu esposo Como? Teu esposo Eu vim aqui te convidar Para tu ser minha futura esposa Eu vou cuidar de ti Você é um bom marido Como? Quem foi que mandou tu fazer isso? O Zé disse O Deus que fez os céus e a terra Eu estou aqui não porque eu quero Não porque eu desejo Eu estou aqui amando dele E ele mandou Vim te buscar Tu é Gomer Filha de Diblaim Como ele falou E eu vou te levar E tu vai ser feliz do meu lado Nós vamos ter filhos Eu vou te dar muita alegria Chega de sofrer Tu topa Ela pensa um pouco Diz topo Eu vou aceitar E ela vai com ele E eles tem relacionamento sexual E no fruto desse relacionamento Ela fica grávida E o Zé se enche de alegria Vai escolher o nome para o filho E a hora que ele Vai escolher o nome para o filho Deus entra com uma intervenção E fala O Zé Quem escolhe o nome da criança Não é tu, sou eu Como? Não é tu, sou eu que escolhe Qual o pai que não quer escolher o nome do filho? Qual a mãe que não quer escolher o nome da filha? Existe uma briga entre o casal Para colocar o nome do filho Mas o Zé não teve esse direito Deus falou Quem escolhe sou eu E o Zé diz Então vamos lá Como é que vai ser o nome do menino? Deus fala Coloca o nome de Jezreel Para lá Senhor Jezreel não Jezreel foi aonde Jezabel caiu Estãs comeram a sua carne Jezreel é terra inabitada Terra destruída Terra sem vida Jezreel é terra de morte Jezreel é terra de destruição Irmão Tu queres que eu coloque o nome do meu filho Jezreel? Jezreel Coloca aí Coloca aí E o Zé se cala Escuta E obedece Jezreel Ok Pronto Mandou E ele vai para o relacionamento sexual com o homem E ela fica grávida de novo Agora não vem o menino Vem uma menina E ele vai escolher o nome Deus desce Tu não escolhe o nome Quem escolhe sou eu Como é que é o nome da menina então? Lohuama Que quer dizer que a minha misericórdia acabou Que a minha compaixão chegou ao fim Que quer dizer que eu não vou mais me compadecer de ninguém no meio desse povo Lohuama quer dizer misericórdia acabada Ok? Ok Coloca o nome O Zé vai para o relacionamento de novo com o Gomes Ela se encontra grávida porque trabalhava bem E agora vem o menino E quando vem o menino Deus entra com uma intervenção e diz Tu não escolhe o nome Quem escolhe sou eu E como é que vai ser o nome? Lohami Por que Lohami? Porque vocês não são meu povo E eu não sou o vosso Deus Pronto Ok? Ok Agora tu ama Gomes Ama Jezreel Lohuama E Lohami E vive para ele Só que o que o Zé Não esperava acontecer Ele descobre Que a mulher que Deus deu para ele Estava traindo ele Aí é que o negócio fica estreito Difícil No capítulo 2 Versículo número 1 Ele chama Lohuama Falar com Deus Ele diz Ei A mulher que tu me deixe Eu deixarei o teu caminho com espinhos Em que então ela diz Eu disse para o Zé Vai lá no local A roupa de linho E ele se revolta Eu não sei Ela está sendo vendida Em uma praça pública Vai lá no local Vai lá no local Vai lá acompanhar a venda Dessa prostituta E o Zé Fica no meio da praça Olhando Vende uma prostituta Vende outra De repente Alguém pega Gomes Pelo braço Fala Aqui está a prostituta Gomes E alguém grita Quanto é que vale Essa prostituta E o vendedor diz assim 15 peças de prata E um homem E meio de cevada Aí Deus fala assim Oséias Compra ela Aí vem o texto Que eu li E a comprei para mim Por 15 peças de prata E um homem E meio de cevada Quando Oséias Faz isso Em praça pública Deus desce No meio da praça E fala Oséias O que eu queria conseguir O que eu desejava Isso eu alcancei Tu está amando Essa mulher Como eu amo Os filhos de Israel O que tu está fazendo Por ela É justamente O que eu fiz E o que eu faço Pelo meu povo Ela não vale nada Mas tu está pagando O preço Por alguém Que não vale nada Oséias Gomer É a figura de Israel Tu tirou Gomer Da onde? De dentro De uma casa De prostituição Então De onde é que eu tirei Israel? Eu tirei Israel De dentro De uma casa De prostituição Chamada Egito Eu entrei lá um dia Lá ninguém me temia Lá ninguém me servia Eu entrei dentro Daquela casa De prostituição E tomei O meu povo Lá de dentro E assim como tu